E não sentia mais que tudo se acabou Como um vento forte de razão Eu te amei, hoje eu só Acontei o teu lugar Retorno o meu coração Quando você se me enfrentar Você retornou o teu amor E de você nada restou Eu posso te ver Que nesse mundo É um jeito diferente Se ela vê a você Se ela te amar não é o que eu É um jeito diferente Se ela vê a você Se ela te amar não é o que eu Amém, eu vou falar aí Essa aqui se eu for Amém Amém Não aguardo a gente É um jeito diferente O meu amor E de você nada restou Eu posso te ver Que nesse mundo